Como anda o problema de espaço no seu armário? Sem espaço suficiente suas roupas vão estar sempre amarrotadas. Multicabide é a solução que duplica o espaço do seu armário com um simples movimento de mão. É só colocar o multicabide, pendurar as peças nos seus lugares e pronto! Você duplicou seu espaço no armário e sua roupa ficou impecável, sem nenhuma dobrinha. E tem mais, no gancho mais comprido do seu multicabide, você ainda pendura bolsas, cintos e gravatas. São seis lugares a mais que você ganha. Ligue já para 011-135 e receba o multicabide em sua casa ou escritório. Multicabide é um produto importado, feito com plástico reforçado para suportar até roupas mais pesadas sem qualquer problema. Sua estrutura extra forte pode aguentar até o peso de um aspirador. Palitós, vestidos, camisas, ternos e toda a sua roupa vai ficar perfeita no multicabide. Faça agora o seu pedido e receba o kit com 1, 2, 3, 4, 5 multicabide. Ligue 011-135 e aproveite esta oferta especial de lançamento. Multicabide é vendido exclusivamente por telefone e você só paga quando receber o seu pedido. Em cada um você pendura até 6 cabides e tem espaço de sobra para até 30 peças. Não perca tempo, ganhe espaço de sobra com multicabide, a solução que aumenta espaço sem aumentar os armários. Se você não ficar satisfeito com o resultado, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Por apenas 4.995 cruzeiros, você resolve já o problema de espaço no seu armário. E recebe seu kit multicabide com 5 unidades em casa, sem qualquer despesa adicional. Ligue já para 011-135 ou escreva para Multicabide, rua Cadiriri 233, 703109, São Paulo. Domingo de manhã, mais ação e aventura pra você. 8 e meia, ele veio de algum lugar desconhecido para fazer justiça. O guerreiro do futuro, 9 e meia. Ele está na terra para proteger os fracos e oprimidos. Superboy, 10 horas, um cavaleiro negro combatendo a violência. Zorro, 10 e meia. Sem querer querendo, é confusão que não acaba mais. Chaves, domingo de manhã. Mais ação e aventura no SBT. Se você está à procura de um bom negócio, faça o seu lance. Leilão Sodré Santoro. Nele você encontrará aquilo que necessita. Imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, aviões e muitos outros materiais novos e usados. Sodré Santoro, a maior organização de leilões do Brasil. Eles estão de volta. O maior sucesso da dupla Spielberg e Giordanti. A Warner está lançando uma das sequências de maior bilheteria do cinema. Gremlins 2. Uma nova geração de criaturas surge em Nova York e transforma um grande edifício num verdadeiro campo de batalha. Prepare-se para esta nova aventura. Gremlins 2, a nova turma. Já na sua locadora. Apoio SBT Vídeo. Cinco semanas de amor com New Kids on the Block. Sábado, você vai ver uma entrevista exclusiva com o Biscuit. O segurança do New Kids que virou cantor de rap. Ele abre a boca e conta tudo. Continua a promoção que vai te levar a Londres ver o New Kids de graça. E mais, Yuri, a maior estrela do México, num clique especial para o programa. No sonho maluco, Gerson Brenner arrisca a vida. Não esqueça, assista a Viva Noite do Começo ao Fim, sábado, nove e meia.